E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin muito legal aí de Sanseya. Esse daqui é o skin convertido pelo Iyudi. Olha só que bacana o Seiya com armadura. Só que essa armadura já está trincada, sem aquele capacete. Como vocês podem ver, só está as ombreiras aqui, mas está toda trincada a armadura. Devido ao combate, quem quiser essa versão dele também, olha aqui o braço dele trincado. Pode estar baixando aí no meu blog também, a versão do Iyudi. Muito legal esse aqui, o skin de Sanseya. Beleza então galera. Você está louco? Me desçou força Pegasus! Meteoro de Pegasus! O que é o melhor que você tem? O que é o melhor que você tem?